E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um vouzinho visual A gente vai estar explorando sobre os Lençóis Maranhenses A gente vai explorar ali pra ver como que tá Então o plano aqui a gente vai sair da cidade Barreirinhas, tá bom? Fica bem próximo, bem ao lado mesmo Os Lençóis Maranhenses A gente vai percorrer quase que toda a extensão dele Pelo litoral E a gente deve pousar ali em São Luís Então, bora começar isso aqui Então eu fiz o plano de voo pelo Nex Atlas Beleza? Show então Galera, aqui eu tô com o Brita e Norman, tá? Esse amiguinho aqui que muita gente Não curte muito visualmente falando Eu não curtia também Hoje eu até curto, cara Eu acho muito da hora Porque é um avião de passageiros assim Bem longuinho, né? Bem grandinho, não é tão pequeno assim Deixa eu abrir no portas aqui Do nosso auxílio do mouse aqui Porque esse aviãozinho aqui pede, viu? Olha isso Maravilha Beleza, essa região dos Lençóis Maranhenses aqui Pra mim vai ser novidade Eu nunca sobrevoi essa região Eu não sei como é que tá Se tiver da hora Vai valer o voo demais Tá maluco A gente vai fazer um voo Sobrevoando a mais ou menos A 2.500 pés Então Show, galera Vamos Fingir que todo mundo embarcou aqui Beleza Vou fechar as portas Beleza Tirar todo o serviço de solo aqui Tail stand Gas locks Pitoc covers Engine covers Boarding steps Soltar os chocks Inclusive Vou pedir pra tirar também Beleza, galera Que eu já vou deixar a mistura no máximo Misturar esse camarada aqui Legal Lá com bateria A external supply Pra gente ligar os motores Então nav lights Deixa eu entrar Bicon light Aqui em cima O sistema de acionamento Dessa aeronave Ele é bem peculiar Tá Mas vamos lá O que a gente tem que fazer Aqui 1 2 3 4 Beleza Opa 1 2 3 4 1 2 3 4 Primeiro Da direita Magnetos Da esquerda Magneto Start Bom também Do meio Magneto Starter Show de bola Desliguei aqui Geradores External supply Off E que eu tenho que vir Com um pouco a manete A frente Ligar aqui Rádio De aviônicos Transponder em 2000 O estúdio De cruzeiro Aqui vai ser 2500 Mais ou menos Rotação em 1000 Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste dos motores Testar os magnetos Olha lá Deu uma caidinha Na RPM Aqui também Aqui também cai um pouco a RPM Toda a esquerda Também cai um pouquinho a RPM Teste de corte de mistura Esse aqui Beleza Aqui a gente precisa do trim O trim para take off Eu geralmente eu coloco ele antes do 1 Bem em cima Mais ou menos Da metade Um pouco mais da metade Clap 1 para baixo Fechar esse negócio O altímetro do aeródromo Está em 13 pés Então aqui o altímetro Vai estar bem 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 Colado Aqui Beleza Vamos embora O primeiro heading Cara A gente vai 010 Vou colocar aqui 010 Cara Aqui não tem biruta Não faz sentido Isso aqui não tem uma biruta Não tem como eu sair decolando Onde der minha telha Aqui tem que vir Transponder em alt Few pumps auxiliares Rear engine power failure Aqui no caso a gente vai utilizar ele como contador de 2500 RPM Para decolagem A gente vai colocar máxima potência E ver se a gente chega em 2500 Qualquer coisa a gente usa o carburador Para jogar uma pressão Bora fazer o seguinte A gente pode decolar de cá Deixa eu ver Mas eu tenho investido em fazer muitos voos aqui no Brasil Por exemplo Da região que eu moro No estado que eu moro Fazendo vários voos em cidades do interior Para ir conhecendo Me familiarizando também E agora explorando também Por fora Então quero dar uma pesquisada Lugares que são legais Assim Galera Cachoeira Essas coisas Não vai ter Nesse sentido Vai ter Por exemplo Cataratas de Guaçu Você vai ter essas coisas Agora Outras cachoeiras Assim Coisa de interior mesmo Aqui É bem improvável Que você vai Conseguir achar Então por exemplo Essas coisas assim Eu não vou explorar tanto Mas a gente pode explorar Tipo rios Enfim Partiu É eu tenho que pôr o cronômetro aqui Eu já ia esquecer Vamos lá Tirar devagarzinho o avião do solo Não tão devagarzinho Mas foi Vi aqui ó A média de 90 300 Flaps up Começar a fazer a curva Aqui a direita Cara eu ia pegar Sabe que avião mano Eu ia pegar um Ju 52 Aqui avião Movido a lenha Como um amigo lá Tava Tava falando Eu falei Não mano Sacanagem Bora lá Centralizar mais um pouquinho Aqui Beleza galera Aqui já pode tirar Os auxílios aqui Para decolagem Landing lights Também Aqui agora Pode piloto automático HDG Out V Não cara Não é isso A2 500 Out PS Up 500 Tá bom Olha só Cara Aqui já começa Ah Acho que uma coisa Bem por cima Ele não fez o terreno Tá vendo galera Beleza Vamos desconsiderar Então Vamos pegar Algo por cima Então Vamos voar A 4 500 Não cara Não é pra você Estabilizar Em 2 5 4 500 Out Agora sim Vamos abrir mais a rotação Aqui Do passo De gélice Colocar aqui Mais ou menos 2 300 Manifold pressure Também pode vir Um pouco abaixo Aqui 2 500 Tá bom E vamos subir Olha lá Cara que imagem Por mais que o terreno Não esteja Exatamente igual Das dunas Mas por exemplo Se você tem uma imagem Ele meio que vai Te dar essa impressão Das dunas Assim Bem legal Assim São coisas aqui Que mais pra frente Deve vir Aprimorado Atualizado Com certeza Vai ficar incrível Isso aqui Mas Aqui De quem vem Por cima Tá show Tá legal Tá bem bonito Realmente A impressão Que dá É que Cara Olha esse vento Sem zoeira Isso aqui Tá muito Muito forte Cara Esse vento Olha isso É pra ser Um passeio De família E tá Esse vento Absurdo Aqui Pra ser um voo Bem tranquilo Era pra ser Mas tudo bem Show de bola Então galera Aqui ó Já passaram Quantos minutinhos Dá pra ver Ali por causa do horário Deixa eu ver Aqui ó Já passaram Seis minutos Aí cera o tempo Previsto Agora ele vai Curvar Pra 3 314 Difícil ter a visualização Desse negócio Aqui ó Porque ó Coloca muito Largo Aqui ó Dá pra ver As casinhas Mas é 314 Que a gente vai Estar seguindo Deixa eu voltar Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Deixa eu colocar standard. Cara, ele colocou até as sombras que as dunas formam, né? As nuvens... Mano, na moral, viu? Melhor só as nuvens aqui, né? Isso aqui seria a vista de cima. Aí foi molecagem, os caras colocaram até as nuvens, olha isso. Seria refletir mais ou menos as nuvens aqui. Cara, mas para pra pensar, o tanto que é grande essa merda, cara. Mano, é gigante, velho, é isso? Aqui é porque a gente está de avião, é mais de 300 km por hora. Agora, imagina você andar isso aqui e pegar um bugzinho, um jipezinho para ficar andando duna. Mano, é muita duna, velho. Coisa demais, né? Tá doido, mano. Muito extenso. Beleza, galera. Próximo aqui, 15 minutos, né? Já tenho que ficar ligado. Aqui no meu relógio, porque essa porcaria que está me atrapalhando. O relógio convencional, né? Tá bom. Vamos ver. Mais ou menos quanto foram uns... 3 horas aqui, ó. Nos relógios em 2 minutos. Mais ou menos entre 3 e 4 horas ali, eu já curvo. Novamente aí que eu tenho que reduzir com pouca potência. Muito acelerado. Passo de hélice também pode diminuir um pouquinho. Acho que eu vou jogar para 2 e 100. Plus e basta, né? Tipo. Um pouco de luz lá também, que eu estou muito acelerado aqui. É para a gente levar mais ou menos as 100 km por hora. Ah, mas é sensacional, cara. Assim, o visto de cima... Bonito. Boa diferença, é ótimo. É realmente impressionante. Mesmo assim. Já espera isso pra cá também. Vamos ver aqui o horário. Ainda falta um pouquinho. Boquei pra gente sair lá na frente, cara. Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui já deu umas bugadas no terreno. Beleza. Só passar ali. A gente vai curvar à esquerda. Pra 244. Aqui é bom ficar reiniciando o cronômetro toda vez. Pra você ter um auxílio melhor. Ó. Passar a conta de novo aqui. Pra 244. Esperar só um pouquinho aqui, ó. Beleza. Agora 244. Próximo. Próximo. Todos. Osor bunos e até a próxima. Tela época de nascerreira de novas. Deixa eu ouvir Vou colocar mais ou menos aqui, a gente vai dar um track Interessante a disposição de ruas e avenidas também, isso aqui você consegue acompanhar no mapa O interessante é o T Deixa eu ver Essa estrada aqui Deixa eu cortar ela na frente Caralho, olha esse terreno aqui Não, esse aqui não é normal não Olha isso Deixa eu ver se isso consta aqui mano Não, isso ai é É bug, isso não existe não Meu Deus ai, credo ai Que isso É bug de fotogrametria Cara, isso ai Olha lá, é do nada Que da hora Que da hora Beleza, depois de São José de Ribamar A gente vai curvar Esquerda pra Cajupari Cajupari 273 Olha lá Olha lá O cronometrozinho Zerou Iniciou Passar aqui onde a GPS em cima e dá Beleza, passamos Uma, dois, sete, três agora Vou pegar um pouquinho de combustível aqui Vou pegar um pouquinho de combustível aqui Acho que o motor Acho que o motor já tava começando a Perder, é Ficar sem combustível ali Vou colocar mais ou menos ali ó Quinze Da lado Beleza Vamos lá Referência visual agora Passar alguns ruzinhos Lá na frente uma estradinha E aí vai ter o portão Passar mais ou menos ali ao lado Já derou Caraca, grande cidade São Luiz do Maranhão é grandinho pra caramba Tem os bichos até lá pro outro lado Aqui lá tá o aeroporto Ah, tô vendo Aqui ó Aqui é o aeroporto Ele tem aqui duas pistas Se não me engano tem duas pistas Se eu não tiver muito louco Esse aqui é o aeroporto Com a certeza Vamos lá Ser curtinho Padrão Aqui ele me deu carta visual Vou adotar como padrão mesmo Tá galera Então É, aqui é a perna contra o vento Disfarça Perna contra o vento Esperar passar aqui A pista é lá ó Lá de lá 09 é lá 27 é aqui Vai confundir nas bolas aqui Estoura no máximo Estoura no máximo Beleza Beleza Eu vi a biruta de longe ali Caramba Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Vou pegar essa biruta lá de novo É, aqui tá bem longe Não vai dar pra ver ela Tudo bem Flap Mantendo 1.100 1.100 Ou 1.100 não 1.200 né Coloquei 1.200 1.000 pés acima do aeródromo Esperar passar ali ó A pista Deixa eu zerar os crômetros Esperar dar uns 30 segundos Mentira 1 minuto né É É Beleza Deixa eu ver aqui Eu já curvo na esquerda Para o sul Entendi Entendi por que que ouviu Começou a perder muita velocidade Tá bom Tá bom Landing lights Beleza, agora não aumenta não Mais duas Mais duas Eu vou vir na mão já Vambora Flaps 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 A pista lá na frente A pista lá na frente É Música É... 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 Í... É... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Show, show, show. Magnetos, todos off. Magneto. Aqui os geradores. Vou tirar aqui uma chave. A beacon light. Deve light tirar já também? Peraí. Tocou aqui, ó. Chocks. Eu solto o parking break. Onde está o boarding steps. Tem que abrir as portinhas aqui. Beleza. Neve lights. Pode ligar a bateria também, ó. Show. E vem colocando o que eu ainda não coloquei. Então, engine covers. Tô. Assim, teoricamente eu colocaria esse aqui com o avião todo fechado, né? Só pra ilustrar. E não deixar assim. Quem gostou, bate palma aí. Brincadeira. Deixa eu devolver aqui o manche. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Esse foi os Lençóis Maranhenses. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Forte abraço. Falou, galera.